Os dois operários caíram de uma altura de 4 metros desta obra em um prédio da Igreja da Assembleia de Deus, localizada no bairro do Parque Shalom. As vítimas estariam trabalhando sem equipamentos de segurança quando desabaram da estrutura. As vítimas foram socorridas pelo SAMU minutos após o acidente e levadas para o Socorrão 1. Os trabalhadores ainda não tiveram o nome divulgado, mas uma das vítimas está em estado grave e a outra sofreu uma lesão na cabeça. Com o ocorrido, muitos curiosos se amontoaram no local. A área foi interditada pelo Corpo de Bombeiros e deve passar por uma vistoria.